Bem, e chega ao fim as buscas pelo paradeiro de um adolescente de 17 anos de idade, Arley França, que estava desaparecido desde o último dia 10. Portanto, oito dias depois, o adolescente foi encontrado sem vida, com pés e mãos amarradas em uma cova rasa. A região que o corpo do rapaz foi encontrado foi o bairro Pirâmide, no município de Raposa, município localizado na região metropolitana da capital maranhense. O corpo foi encontrado no final da tarde de ontem, portanto, quinta-feira, dia 18. Segundo as informações, Arley foi avistado por sua namorada e, desde então, não foi mais visto. Familiares já desconfiavam que, por conta da ficha criminal do rapaz, ele poderia ter sido vítima de uma emboscada. E, dias depois do desaparecimento, já começou a circular o vídeo, onde ele aparece exatamente, de uma certa forma, rendido, com pessoas em volta, cobrando certas atitudes do rapaz ali nessa região. Seria faccionados de uma determinada facção criminosa, que teriam levado Arley França até o Matagal e, de uma certa forma, cobrado por tais atitudes. Passados oito dias, o corpo do rapaz foi encontrado em uma cova rasa, numa região de Matagal, ali mesmo, no município de Raposa. O vídeo que circulou muito e por todo o estado do Maranhão, que seria do Arley, sendo pressionado a respeito de atitudes ali dessa região, circulou, chamou a atenção, a polícia investigou o caso e está investigando. Inclusive, há informação que, do final da tarde de ontem para cá, uma pessoa foi presa, suspeita de participar deste crime. Mas olha bem o vídeo, novamente, aí, para você ver essa situação triste, do rapaz, de uma certa forma, rendido por faccionados, foi encontrado morto no fim da tarde de ontem. A polícia está investigando o caso, uma pessoa ainda não identificada já foi presa, suspeita de participação e a Polícia Civil do Estado do Maranhão está trabalhando para elucidar o quanto antes essa situação. Certo que trata-se de um crime por encomenda, um crime de vingança por meio da disputa do tráfico de drogas, ali na região do município de Raposa, região metropolitana da capital maranhense. Portanto, estaremos atualizando você a respeito desta situação que ganhou repercussão em todo o estado do Maranhão. Voltamos aos estúdios da TV Difusora.